Este pão de ló é muito simples de fazer, muito fácil, apenas a gente precisa ter batedeira, tá gente? Sem batedeira não é possível fazer este pão de ló, fazer esta receita. Para duas formas, fazer dois discos de pão de ló, numa forma de 22 cm de diâmetro, eu vou usar três ovos, a gente coloca tudo junto na batedeira, tá gente? Não se preocupem, porque vai dar certo. Os três ovos aqui dentro, eu vou colocar uma xícara de açúcar, Uma xícara e meia de farinha de trigo Uma colher de sopa De fermento de bolo Uma colher de sopa de emulsificante Este produto que a gente usa para sorvete E meia xícara de água Agora a gente põe para bater Eu deixei só misturar um pouquinho, tá gente? Agora eu vou passar a minha espátula Aqui na beiradinha, para tirar essa farinha que ainda está sequinha Agora nem precisa mais este protetor Agora a gente conta sete minutos A massa fica assim Então agora é só colocar na forma Levar para assar O forno já está quente Em 200 graus Mas então E aí Eu poderia colocar tudo numa assadeira só. Mas depois a gente precisa cortar no meio pra rechear o bolo, tá gente? Então eu prefiro colocar assim, um pouco em cada uma. E daí depois não precisa mais a gente cortar ao meio o bolo. Mas pode ser também. Isso é uma opção de cada um. Agora vamos ficar no forno por aproximadamente 30 minutos. Ficaram 30 minutos no forno. Saíram assim. Eu deixo ficar levemente dourados. Agora então eu só passo uma faquinha. Eu untei a forma e coloquei um papel no fundo da forma. Nas laterais eu não unto. Fica assim sem untar. Que daí o bolo gruda e fica retinho assim, ó. Tá gente? Então agora é só a gente tirar da forma. Olhem que coisa mais linda que fica este bolo. Olha aí, gente. Então agora é só rechear o bolo. Colocar o recheio que a gente quiser. Eu vou rechear este bolo. Não é aniversário, não é encomenda. Eu vou fazer só porque eu fiz uma geleia. E eu vou rechear o bolo. Então, no final do vídeo eu vou deixar uma foto do bolo recheado pra vocês verem como que ficou por dentro. Eu vou rechear com chantininho e a geléia de abacaxi. Então, se vocês gostarem da receita, deixe seu like. Um beijo em cada um de vocês e fiquem com Deus. Olhem a massa deste pôr de ló. Esse recheio ficou muito delicioso também. Olhem, gente. Olhem que macio que fica este bolo. Muito delicioso um mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto